Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou tentar. Meu salvador, minha cruz mostrou, o amor do Pai, no justo meu espírito, pela cruz me chamou, este mente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, do seu amor, do seu amor, do seu amor, e merecida vida, e merecida vida, graça, Graça. Por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, Mas agora pela cruz, eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, Me aproximo, o quebrantado, do seu amor, pela cruz me chamou, Gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, do seu amor, Impressionante, o quebrantado, do seu amor, que redimiu e me mostrou, o quebrantado, do seu amor, Sem palavras, sem palavras, sem palavras, o quebrantado, do seu amor, pela cruz me chamou, Gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado, do seu amor, Amém!